Então dentro dessa segunda parte, eu ensino o bíblico, nós temos também o líder e deve ser apto para o ensino. Então nós sabemos que uma das condições para alguém exercer um cargo na igreja, uma posição na igreja, ou uma posição dentro do ministério, uma coisa básica é saber ensinar a palavra de Deus. Isso é básico. Tanto é que um líder, se ele não frequentou a escola bíblica dominical, ele é um péssimo líder. Um obreiro que não frequentou a escola bíblica dominical? Isso é um absurdo. Nós sabemos que quase todos, eu creio que até 99% de todos os líderes, todos os ministros da igreja, todos eles frequentaram assiduamente a palavra de Deus em a escola bíblica dominical. Porque ali ouviram os primeiros ensinos, os ensinos sistemáticos da palavra de Deus. Então são realmente pessoas que buscaram o conhecimento de Deus, que desejaram conhecer mais de Deus, que desejaram conhecer a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus diz que se você deseja ensinar, você deve se dedicar ao ensino. O professor da escola bíblica dominical começa a estudar a lição após a lição que ele dá na escola bíblica dominical de domingo. Então ele já começa a estudar a próxima lição a partir daí. Então ele vai juntar primeiro todo o material, vai recolher todo o material que vai usar na próxima lição. Ele vai buscar em livros, na internet, na revista, na bíblia, ele vai buscar material, recolher tudo o que for possível para a próxima lição. Depois ele vai fazer aí uma seleção daquilo que ele vai usar. E depois ele vai fazer o que? Um resumo para poder levar para ministrar a sua aula. O professor não é para ficar lendo revista para o aluno. É para ele levar um resumo da lição e não ficar lendo revista para o aluno. Então o professor deve ensinar a lição, não é apenas ler a lição. Então aí se nota a diferença entre aquele que realmente tem o ministério de ensino e aquele que não tem. Então aquele que tem o ministério, com facilidade ele vai fazer tudo isso e vai saber transmitir esta palavra. Não é apenas usar o método de pré-eleção. Todo professor deve usar pelo menos dois métodos para ensinar a lição. Não é só chegar na frente da sala também e falar, falar, falar. Não. Então você pode usar, por exemplo, método muito bom de perguntas e respostas. Você pode usar o nosso questionário, por exemplo. Temos aí um questionário que fazemos toda semana. Você, a partir de quinta-feira à noite, está pronto aí no site. Você adquire esse questionário. Geralmente são 15 perguntas, 18 até 20 perguntas dentro da lição. Adquira esse questionário. Use o questionário. Ou você mesmo faça o seu questionário. Porque é interessante usar o método de perguntas e respostas. Isso faz o aluno aprender mais. Ele pergunta, ele responde. Você pergunta, ele responde. A classe participa. Então é importante isso. Então existem os métodos. Por exemplo, o método audiovisual que é o melhor que tem. Você pode levar uma cartolina com os tópicos aí, os pontos principais da lição. Você pode usar um projetor. Ou um projetor de slides. Ou um reto projetor. Você pode colocar aí um mapa. Pode colocar aí uma figura ilustrativa. Então são coisas que você pode usar. Muitos usam até o nosso programa na TV. Pegam pela internet. E aplicam então as suas aulas. Outros aplicam a reunião de professores. Então tudo é importante. Existem outros programas de TV. Outros vídeos na internet. Então procure. Quanto mais material, melhor. Então utilize esse material. Aprenda a lição realmente. Transmita da melhor maneira possível aos seus alunos. Para que eles aprendam. Não é só ouvirem. Eles precisam aprender esta palavra. Então dentro aí também do ensino bíblico. A parte 2. Nós temos aí o número 3. A Bíblia é a palavra de Deus. Então tem muita gente que acha que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não é assim não. A Bíblia é a palavra de Deus. E tanto faz a Bíblia estar fechada como aberta. Ela continua sendo a palavra de Deus. Se você abre. Então Deus estará falando com você através da Bíblia. Se ela está fechada. Ela está muda para você. Deus não está falando nada com você. Então você quer ouvir Deus falar com você. Abra a Bíblia. Comece a ler. E você vai ver que Deus vai falar com você através da sua palavra. Então essa palavra é inspirada. Ela é inerrante. Ela é infalível. E você pode olhar aí nesse quadro da lição aí. As grandes reivindicações da Bíblia. A inspiração da Bíblia. A inerrância da Bíblia. A infabilidade da Bíblia. A soberania da Bíblia. E a completude da Bíblia. Então nós colocamos esse quadro aí para você. Vamos ver agora então a parte 3. O entendimento da palavra gerou o avivamento. Número 1. O ensino significativo. Número 2. Comer as gorduras e beber as doçuras. Número 3. A alegria do Senhor é a nossa força. Então dentro da parte 3. O entendimento da palavra gerou o avivamento. Número 1. O ensino significativo. Então nós vemos aí que Esdras lia e dava o significado para que as pessoas compreendessem então a palavra de Deus. Não só havia uma tradução do hebraico para o aramaico, para o povo entender. Mas havia também uma explicação do sentido dessa palavra. Por que? A palavra de Deus não pode só ser ensinada assim. A pessoa lê só para a pessoa. Não. Tem que se explicar o sentido dessa palavra. Tem que haver o que? Uma aplicação dessa palavra na nossa vida cotidiana. E é o que falta muito em diversos professores. A palavra de Deus precisa ser aplicada à vida do aluno. Não é só ler para ele. Mas deve ser ensinado para ele o que esta palavra deve fazer na sua vida. Como ele vai aplicar essa palavra no seu dia a dia, na sua vida de cristão. Então é preciso haver uma aplicação dessa palavra. Então não basta apenas nós falarmos Ah, o avivamento no tempo de Neemias. Aconteceu assim, assim. A palavra de Deus foi estudada, foi lida e tal. Não. É preciso falar para o aluno que é possível um avivamento hoje. E o avivamento vem através de uma pessoa, né? De todo mundo ao mesmo tempo, não. É uma pessoa. Que tem o desejo de ganhar almas. E ele vai orar pedindo a Deus um avivamento para que as pessoas se convertam. E ele começa a orar, a jejuar, a estudar a palavra de Deus. Daqui a pouco ele arranja mais uma pessoa para ajudá-lo. Daí a pouquinho vem mais um. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Daqui a pouco toda a congregação envolvida nessa unção poderosa de Deus. Daqui a pouco atinge o bairro, atinge a cidade, atinge o estado, o país e até fora do país. É assim que acontece. Então, começa com uma pessoa que está desejosa de ganhar almas. Uma pessoa que se sacrifica em jejum e oração e estudo da palavra de Deus. Buscando então um grande avivamento. E esse avivamento vem. Basta que busquemos. Então, esse sino aqui, no tempo de Neemias, teve um grande significado na vida daquelas pessoas. Porque eles ouviam, compreendiam e se arrependiam de seus pecados. Choravam, se lamentavam pela sua situação diante de Deus. Se arrependiam. Então, o avivamento traz muito isso. Um arrependimento de pecados. E uma maior santificação de todos. Então, dentro dessa parte 3, o entendimento da palavra gerou o avivamento. Número 2, comer as gorduras e beber as doçuras. Então, agora, esses e as Neemias falam para o povo para comemorarem as vitórias do Senhor. As vitórias alcançadas. Que eles possam ir aos seus lares, para as suas famílias fazerem festa. E comemorarem essa presença de Deus ali. E as vitórias alcançadas. Os muros estavam prontos. As portas estavam no lugar. O templo, né? Tinha sido restaurado. Estava tudo bem agora. Então, o povo deveria comemorar. Agradecer a Deus. O alvar a Deus por isso. Não deveriam permanecer tristes. Estavam restaurados agora. E é aconselhado, então, aos mais ricos que ajudassem os mais necessitados. Que é uma coisa normal de acontecer no avivamento. É a ajuda aos menos favorecidos. E dentro da parte 3, o entendimento da palavra gerou o avivamento. Temos também, número 3, a alegria do Senhor é a nossa força. Veja bem que não é a alegria nossa. Não é a alegria do mundo. Tem muita gente que faz assim. Por que você canta tanto? Pergunta para a pessoa. Por que você canta tanto? Por que você... Aí, pula, festeja e grita e tal. Aí a pessoa fala. Ah, eu faço isso para me alegrar. E nós, crentes? Por que? Nós, muitas vezes, pulamos de alegria. Sorrimos. Gritamos. Festejamos. Por que isso? Porque nós somos alegres. Porque Deus está dentro de nós. Em nós. Conosco. E nós somos alegres por isso. É uma alegria que vem do Senhor. Vem de Deus. É um milagre de Deus. Não é uma manifestação humana. Então, a nossa alegria vem do Senhor. E não de nós. E não de coisas externas. De coisas materiais. Não. Vem do Senhor. Vem de Deus. Essa é a verdadeira alegria do crente. Dentro da nossa conclusão, aí, nós temos aí, ó. Somente após a exposição da lei de Deus na Praça de Jerusalém, foi quem enrompeu um dos maiores avivamentos na história sagrada. O povo alegrou-se com o templo construído sobre a liderança de Êxas. A nação jubilou com a restauração dos muros sobre a administração de Neemias. Mas o avivamento somente veio quando todos compreenderam e obedeceram a palavra de Deus. Então, lembrando sempre, aquele avivamento começou lá na construção do templo por Êxas. O que é que houve? Quando restauraram o templo e ofereceram os sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus, isso atraiu a presença de Deus para eles. Depois veio o quê? Veio Neemias para reconstruir os muros e as portas da cidade de Jerusalém. Se nós compararmos aí com o nosso corpo, o que aconteceu? Primeiro, a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, passou a ter o Espírito Santo morando em si, passou a ser templo do Espírito Santo. Depois ele foi restaurar os muros, ou seja, a sua alma. Foi ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E depois ele foi restaurar o seu corpo, ou seja, santificar o seu corpo com os jejuns, dominar o seu corpo, para ele não ir para o pecado. Então são três fases. Então veja só que agora o povo estava pronto para receber a presença de Deus, o resultado da sua dedicação a Deus. Então eles agora foram buscar ouvir a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. E entra aí então em cena, extras, Neemias, os líderes, todos incentivando então a leitura e o estudo da palavra de Deus. E aí veio então o que? Um avivamento. Sempre lembrando que o avivamento começa com a oração, santificação, estudo sistemático da palavra de Deus. Pareceu um avivamento duradouro.